Uou! Seja bem-vindo a Missão Musical, esse canal que te aceita assim, como você é, amiguinho, amiguinha. Se você é gordo, magro, alto, baixo, preto, branco, cor de rosa, amarelo, tanto faz, aqui você é muito bem-vindo, muito aceito, e é isso aí. Eu sou o Gabriel Camargo, empreendedor e manager artístico, e a missão de hoje é fazermos este React de Quinn, de... Jabá! Jesse J. No momento Jabá de hoje temos o quê? Os fã-clubs do Missão Musical. Isso mesmo, por algum motivo já temos fã-clube, vamos deixar o link aqui lá no Insta para você seguir. Tem dois fã-clubs? Dois! Você, nosso querido internauta, pode agora seguir o fã-clube do Missão Musical. No Instagram temos arroba missão.musical e também arroba amiguinhos do Gabriel Carmargo, porque escreveram errado, e é esse o endereço. Siga lá, gente, o nosso fã-clube Missão Musical com você! Cabo o Jabá! Se você é do tipo que se ama ou como você é, já deixa seu like. Se você não se ama, vamos ressignificar algumas coisas, se aceite da forma que você é. E é isso aí, deixa seu like e bora fazer esse react, porque você já sabe que Missão Nada é missão curtida. O... 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 Cara, a Jessie G tem um lance na voz dela Que é diferente, eu curto muito a voz dela Tem, parece que ela tem um melodime Full time na voz Não, a afinação Sim, sim A afinação dela é impressionante Mesmo ao vivo Eu sinto que ela tem uma técnica muito Apurada, né? Ela não nega uma nota, é impressionante As vozes meio simples Como a gente sempre fala do pop Tá ouvindo uma harpa aí, Fonza? Eu acho que é uma harpa Na verdade é um mid Na verdade é um teclado controlador Na verdade é um sample, né, de harpa Hoje em dia você altera por como você quiser os samples Impressionante as texturas da voz dela Sim, sim Ela vai desde o agudaço até essa voz mais encorpada E belte, e uma voz mais leve E a temática, cara Muito ao encontro Dessa questão social atual De aceite-se como você é Tipo, eu me amo do jeito que eu sou Que legal, cara Você se ama do jeito que você é, amiguinha? Ou amiguinho? Será que mulheres tem mais dificuldade de se amar como são? Ou será que homens tem mais? Comente aí embaixo Vamos fazer essa pesquisa Ó, que show! Cara, eu senti falta de uma harmonia um pouco mais leve Eu tô, tipo, a temática tá tão legal Mas parece que a harmonia tá meio pesada e tensionada, sabe? Mas eu acho que é a intenção mesmo Sério? Eu acho Eu senti descasada com a proposta Não sei se foi intencional ou não, como você falou Mas eu senti, tipo, sabe, dissonância menor Eu acho que a intenção é essa mesmo É causar uma estranheza Tipo, é chamar a atenção mesmo E eu acho que a harmonia é a questão da realeza Tipo, não é uma realeza amada É uma realeza, tipo assim Mas também não é temida Sabe aquela coisa de poder, de autoridade? Meio que uma harmonia feliz não daria essa sensação De que a rainha é a autoridade, assim, sabe? Tipo, eu sou a rainha E aí essa harmonia mais... Eu também acho Mas não convencional Não, não é convencional Que ela é meio... Ela tá tensa, né? Sim, sim É uma harmonia de tensão Uma corte de tensão Sim Isso Você entendeu o que o Luke falou? Explica aqui o que eu quero entender Que massa, cara Aquela mulher ali atrás é atriz, não é? Uma loira de cabelo cachado Que apareceu Essa voz, cara É um cromatismo, né? Tem alguma... Não, tem o... Do primeiro pro segundo acorde Ele desce ali Não, tem três É um cromatismo Só que assim Não é a... Todos os instrumentos que estão fazendo Parece que é algum instrumento Que ele vai descendo Você acha que é o baixo? Vamos ver, vai repetir Aí, ó Desceu uma É Agora não desceu Mas eu acho que não tá descendo em cromatismo O cara tá descendo no acorde Tipo ela tá na subdominante ali Tá tipo em fá Aí ele vai pra mi com sétima, sacou? Não desce toda hora Não acontece toda hora Mas a harmonia principal É baseada no cromatismo sílago Você tem razão Eu percebi isso no começo Como vocês целam Guardar depois Aí aí Aí, ó Ó Ó Ó Que massa, mano Correção de uma amiguinha Jesse G É, eu falei Jesse G J é o G, né, na verdade Cê é louco? O G é o G É, não, então eu falei G e a Jesse G Isso É, então foi isso É Jesse G E o Fonzário tava certo E eu que tô errado na minha cabeça É que eu sempre tô certo, né, cara A única vez que o Fonzário tava errado Foi quando ele achou que ele tava errado E é isso aí, amiguinhos Lembrando que Calma, calma, calma Nós temos alguns recados interessantes Primeiro deles Temos o nosso podcast Que é pilotado lá pelo Pelo Fonza Então vai lá, assina o feed Aqui embaixo tem o link E a gente também participa lá, todo mundo Hoje o Fabinho não tá aí, cara O Fabinho também é lá do podcast E se inscreve no canal Aliás, eu quero saber uma coisa Eu quero saber quando você começou a seguir o Missão Musical Quantos inscritos nós tínhamos Comenta aqui embaixo Quero ver quem é o amiguinho mais antigo que temos aqui Já imaginou, alguém fala assim Tinha 300 inscritos E esse entrou lá em 2012 Sim, esse canal existe desde 2012 Por incrível que pareça E é isso aí Se inscreve, ativa o sininho Compartilha Dá um like, ô Ajuda esse canal a crescer E nos vemos no próximo vídeo, amiguinho Valeu Rainha, pra mim só a Elisabeth Pra mim só a minha mãe Pabllo Vittar